Yeah, yeah, Afro-Haga-Men, yo Música móvel, Evox Beats, yeah Quais serão as somas que conduzem para as portas do céu em fagão? Quais serão as somas que conduzem para as portas do céu em fagão? Eu vejo o céu em um sorriso E vejo o inferno dentro de um estresse Uma canção é o paraíso E no inferno onde o dia é o quê? Qual será o céu que te liberta? Qual será o inferno que te faz feliz? Será a Bíblia minha trilha certa? Ou minha trilha certa é o rastro de Jesus? Será Jesus minha luz que me pulsa? Será oculta a paz que procura? Independente do caminho que for, a minha alma sempre quisar Se um dia me aceitarem no céu Será que eles aceitam os meus demônios também? Se um dia me levarem pro inferno Será que eles aceitam os meus anjos também? Porque nós somos tudo e não um só Não um só Porque nós somos tudo e não um só Subrimos, terminosos, semideuses e pó Se um dia me aceitarem no céu Será que eles aceitam os meus demônios também? Se um dia me levarem pro inferno Será que eles aceitam os meus anjos também? Porque nós somos tudo e não um só 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 E secanam os meus amores Quais serão as somas que conduzem para as portas do céu e inferno? Quais serão as somas que conduzem para as portas do céu e inferno? Eu vejo o céu em um sorriso E vejo o inferno dentro de um estresse Uma canção é o paraíso E o inferno hoje te ok Qual será o céu que te liberta? Qual será o inferno que te faz feliz? Será a Bíblia minha trilha certa? Ou minha trilha certa é o raço de Jesus? Será Jesus minha luz que me pulsa? Será oculta a paz que procura? Independente do caminho que for, a minha alma sempre pisar Se um dia me aceitarem no céu Será que eles aceitam os meus demônios também? Se um dia me levarem para o inferno Será que eles aceitam os meus anjos também? Porque nós somos tudo e não um só Não um só Porque nós somos tudo e não um só Sublime e terminoso, semideus e simbó Se um dia me aceitarem no céu Será que eles aceitam os meus demônios também? Se um dia me levarem para o inferno Será que eles aceitam os meus anjos também? Porque nós somos tudo e não um só Porque nós somos tudo e não um só Porque nós somos tudo e não um só Sublime e terminoso, semideus e simbó Música orbital viajante não identificado